7 horas e 51 minutos, este é o Notícias da Boa, na apresentação de Hélder Felipe. Daqui a pouquinho tem Esporte da Boa, com Luzichelio Oliveira e Roberto Braga. Mas antes, mande sua mensagem, 2107-3003, 2107-3003. Vamos... Vamos daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem também Roger, Roger Cunha, trazendo os destaques da tecnologia, tudo isso e muito mais ainda nesta edição do Notícias da Boa. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer um caso agora lá do Distrito Federal. Uma filha filmou a mãe sendo espancada pelo pai e enviou áudio para familiares pedindo socorro na zona rural do município de Alexânia. Vamos acompanhar. Um adolescente de 16 anos gravou um vídeo do momento em que o pai espanca a própria mãe durante uma briga na zona rural de Alexânia, região do entorno do Distrito Federal. A menina também enviou um áudio em um grupo de mensagem pedindo socorro. A partir disso, a polícia militar foi acionada, mas o homem conseguiu fugir. Aos policiais, a vítima contou que ela e o marido estão casados há 17 anos e tem três filhos juntos, que também foram ameaçados de morte. Na filmagem, o homem dá um soco no rosto da mulher, que cai no chão. Quando conseguiu chamar a polícia, o homem já tinha fugido. De acordo com a mulher, essa não foi a primeira vez que o homem a agrediu. Ela afirma que, após o último episódio, solicitou uma medida protetiva contra o companheiro e que pretende se separar. Eu pretendo se separar. Eu pretendo sim, eu não quero mais saber dele. Porque não é a primeira vez que ele faz isso comigo. Eu vou estar com o Brasil, não é a primeira vez que ele faz isso comigo. Ele nunca me respeitou, já me espancou no desagrado. Eu percebo que eu venho passando por isso até com o sábado. No dia da briga, o casal tinha ido até a cidade. E na volta, decidiu parar na casa de uma amiga, onde ingeriu bebidas alcoólicas. Quando chegaram em casa, o marido começou uma discussão por ciúmes e passou a espancar a esposa. Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil de Goiás. Você vê a própria criança tendo que fazer essa denúncia, pedindo ajuda para outros familiares. Porque percebendo justamente toda essa situação delicada que vive dentro da sua própria família. Isso acaba causando prejuízos, vamos dizer assim. Um abalo psicológico diretamente nessa criança. É preciso até mesmo um acompanhamento para que ela não manifeste até mesmo problemas de ter relação com outras pessoas. Assim que ficar adulta. É bem comum pessoas que possuem, quando criança, e veem os pais brigando dessa forma, que acabem no futuro sendo pessoas retraídas, dificuldades para se relacionar com as pessoas, de ter um bom convívio até mesmo dentro do ambiente de trabalho. Daí se faz também necessário o acompanhamento psicológico, a atuação de um profissional. 7 horas 55 minutos, já vamos agora com eles. Ele.